Thank you, thanks DJ, alright, thank you so much DJ So, I've got the moves baby, you've got the motion If we got together, would be causing a commotion I've got the moves baby, you've got the motion If we got together, would be causing a commotion Então aqui é o que? É basicamente o chorus, aqui é o refrão já, no início da música Você tem, you got the move, você tem os movimentos, você tem o gingado I've got the motion, motion é outra forma de dizer Thank you, é outra forma de dizer Ah, eu tenho o remelexo, eu tenho o gingado Eu tenho o ritmo, você tem o gingado If we got together, would be causing a commotion Se a gente está junto, nós vamos causar uma commoção Eu tenho o ritmo Eu tenho o ritmo